Fala aí pessoal, aqui é o Benettreme, trazendo mais um vídeo do canal, galera AAAAAAAH! Desculpem galera, desculpem Eu coloquei essa parte sem áudio, que era pra vocês aumentarem o volume E de repente se assustarem comigo Me perdoem galera, me perdoem Se vocês se assustarem, me perdoem, por favor Quem se assustou, dá like e escreve aqui nos comentários o que que aconteceu Beleza galera, estamos jogando a continuação aqui do Hello Neighbor Nós já pegamos aqui a arma e vamos continuar fazendo o que temos que fazer Pra avançar no jogo e descobrir qual é o segredo do nosso vizinho Lembrando que quem nos deu essa arma foi a professora, porque nós fomos um bom aluno Resolvemos aqui as contas, ela nos deu uma arma Essa porta aqui eu não tinha aberto ainda Mas primeiro eu vou fazer o desafio ali da arma Deixa eu ver o desenho aqui do pessoal Olha o carro do vizinho mano Duas amoebas Dois corações vermelhos, um azul, a galinha pintadinha Isso deve ser alguma coisa velho O alfabeto Não né, é, carro, dog É, não tem nada a ver Beleza, vamos colocar a arma aqui galera Beleza Apertamos o botão aqui Eu acho Apertei o botão E agora tiro Beleza Eu tenho que acertar, os carinhas vão passar ali Já tem um ponto Vai, vai, aparece aí, aparece aí Aparece aí que eu quero matar vocês rapaz Eu dei mole, eu demorei muito a pegar na arma Será que eu tenho que soltar a arma de novo E apertar o botão novamente galera Eu acho que sim Agora deixa eu pegar aqui já a arminha Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer Beleza galera Beleza Beleza Dois pontos Temos aqui a chave galera Era isso que eu queria Era só isso que eu queria mano Abrir aqui Abrir aqui Beleza Um armarião Vamos acender essa luz galera Vamos deixar acesa que é melhor Beleza Olha o vizinho E a vizinha mano Olha É o vizinho E a vizinha velho Cheio de armadilhas Aqui em cima Eu vou pegar uma lanterna Exatamente Nossa que susto velho Que susto Meu Deus Onde eu tô Tá Eu preciso jogar essa Cadeira fora Parou? Parou Eu não posso deixar Meu martelo pra trás Eu vou levar meu martelo Galera Tá Beleza Deixa eu Deixa eu pensar Galera Aqui o cara Tem uma sala Aqui o cara Tem outra sala Opa Com televisão Beleza Vou jogar tudo fora dele mano Isso aqui que eu preciso Isso aqui que eu preciso Galera Deixa eu achar o caminho de volta né Exatamente Bom Pra que a gente precisa disso? Tão vendo isso aqui? A gente precisa quebrar essa parede galera Ó Pra gente poder passar E ir pra outro lugar Beleza Tamo quebrando Nice 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 Eu acho que a gente já passa mano Eu acho que a gente já passa Vai pra ali Um despertador Ó Ó Se liga A gente tá no quarto do bebê galera Vários desenhos Aqui o porquinho E uma maçãzinha dourada aqui Que a maçã dourada é sempre citada No jogo Nossa Que bebê psicopata velho Fez uma faca cortando uma pessoa O que que a gente tem aqui? Tem aqui uma babá Nossa Desfiz tudo Um berço E um ursinho Dentro do berço Olha que ursinho Terrorizante galera Aqui um cachorrinho Comendo um pé De alguém Meu Deus Aqui o desenho Um urso Pegando fogo Igual uma chave Lembra no vídeo anterior Que a gente Apagou a fornalha E botou Pra ela Pra ela Congelar O tubarão Vamos fazer isso galera Nós vamos fazer isso Vamos pegar ele Vamos voltar lá embaixo Vamos descer de elevador Eu nunca dei de elevador mesmo Caraca Que maneiro Fomos de elevador mesmo Beleza É aqui A fornalha É Preciso abrir Dá pra abrir isso? Pera aí Eu não consigo abrir Abri Abri Galera Abri Ok Ih Não vai entrar ali não Não vai entrar nunca Entrou Cadê a chave? Deixa eu fechar isso aqui Vamos aumentar a temperatura Beleza O urso Mais fogo É igual uma chave Eu preciso Ah Isso aqui é a parte de fora Beleza Seguinte Eu vou vir na porta Enquanto o ursinho Tá queimando Já vou Desobstruir Alguns obstáculos Que tão ali nela Galera Ó Acho que a gente consegue tirar esses pregos Com o martelo Ó Exatamente O martelo já não vai ser mais preciso Precisamos achar Uma coisa Sai daqui Que dê pra mexer aqui É uma pinça galera Uma pinça Ok Precisamos encontrar uma pinça E se eu colocar Ele dentro do micro-ondas Será que o micro-ondas acende? Ou dentro desse forno aqui? Esse forno não acende galera Esse forno não acende O micro-ondas O micro-ondas Eu pego o micro-ondas Nossa Encostei no prato Que susto Cara Eu posso colocar o ursinho Aqui dentro também Bom Mas eu preciso achar uma pinça Preciso achar uma pinça Ok Não tá aqui Será que no banheiro tem alguma pinça? Não Aqui tá a fornalha Cadê a chave Que era suposto Esse ursinho me dar Não vai dar a chave Não vai dar a chave Vem de volta Ursinho Tu não pegou fogo Tu é um urso mal Vou te botar dentro do micro-ondas Vou botar dentro do micro-ondas Galera Ele não entra no micro-ondas Ele é muito grande Muito gordo Droga Não quero pegar prato Quero fechar Não sei galera Não faz sentido Eu fiz o que tinha que fazer E simplesmente não deu Deixa eu jogar aqui fora Tá Eu preciso de uma chave Pra abrir aquele cadeado Uma chave Ou uma pinça Eu consigo abrir isso aqui? Tools Ok Martelo Cara Eu vou procurar uma pinça Por aqui galera Galera Tinha uma chave Embaixo dessa cadeira Mano Olha aqui Não é a chave que eu já tinha Beleza Tá Será que essa chave aqui Abre aquele cadeado Lá de baixo Que ela é diferente Da outra chave que eu tenho Ó Ó É uma chave diferente da outra Eu vou tentar abrir o cadeado Com essa chave Galera Vamos lá embaixo Voltar de novo Que eu vou tentar abrir o cadeado Com essa chave Meu Deus velho Eu tô Eu tô Eu tô muito nervoso Tá Aqui os tiros Beleza Tubarão congelado Será que essa chave abre? Eu acho que Eu achava que era uma pinça Galera Nós vamos entrar Galera Nós vamos entrar 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 Maldito Como que ele saiu? Ah A gente descobriu Conseguimos entrar Na sala secreta dele Ele veio Matou a gente E nos colocou Num caixão Foi isso? Que jogo Maldito Velho Mas assim galera Esse jogo Tem várias Várias histórias Que envolvem esse jogo Tem creepypasta Tem Cara É um jogo mesmo Horripilante Se vocês quiserem que eu traga Mais vídeos Contando a história Desse jogo Indo em outros lugares Diferentes Aqui no jogo Deixe aquele like Explodam esses vídeos De like galera Que é muito importante Eu agradeço pra caramba E é isso Pessoal Obrigado pela companhia de vocês Até agora aqui Foi espetacular Jogo Muito maneiro Muito parecido Com Five Nights A Freddy Interessante demais E é isso pessoal Um grande abraço Se vocês assistiram Fiquem bem